Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos autistas, às famílias. Nós estamos no ar agora, na voz do autismo. Vamos entrar no ar ao vivo ali ao Sérgio Duarte, que é da Rádio Justiça. Vamos falar sobre isenção de impostos na compra de automóvel. Tudo bem por aí, Sérgio? Tudo bem, daqui a pouquinho, então, após essa música de João Gilberto, completando um ano da morte dele aqui na Rádio Justiça, a Rádio Justiça fazendo essa homenagem a ele, vamos entrar ao vivo também, ok? Ótimo. Então, daqui a pouquinho, você que é autista, você que é familiar, vamos falar um pouco sobre isso, isenção, até porque aqui é a voz do autismo e nós temos que informar os direitos. Agora, Sérgio, falo também em deveres, né? Falo muito em deveres dos autistas também. Exatamente. Daqui a pouquinho, menos de um minuto, então, a gente vai entrar no ar. Só um minutinho, então. Fique aí nos acompanhando, você que está acompanhando essa live diretamente do canal, do doutor Edilson Barbosa, vamos falar aqui na Rádio Justiça. Só um minutinho. E você, pode também compartilhar, viu? Pode compartilhar aí com os seus seguidores, da sua página, mas vocês têm uma fonte, até porque são direitos dos autistas que a gente está começando. Esse é João Gilberto, chega de saudade, lembrando o ano da morte dele ocorrida ontem, lembrança feita pelo ministro Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz, ele cantou Chega de Saudade. Agora, dez e vinte e um. Acessibilidade. Hoje, no quadro Acessibilidade, teremos como tema a isenção de impostos na compra de veículos para autistas. Qual o passo a passo para que os pais dessas crianças possam conseguir adquirir esse veículo? Nós convidamos o advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da Seccional da ABDF e diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab, Edilson Barbosa. Doutor Edilson, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia a você, autista. Você que é pai. Você que é familiar. E toda a comunidade que acompanha aí o Revista Justiça com o Sérgio Duarte. É um prazer participar desse quadro Acessibilidade. Doutor Edilson, muitas dúvidas a respeito disso. Eu, por exemplo, não sabia que a criança autista, o pai de uma criança autista, tinha o direito a esse desconto. Quando a gente fala em desconto em veículos, lembramos das pessoas com necessidades especiais. Então, esse benefício se aplica aos pais dos autistas? É, olha só. Toda criança, todo adolescente, todo adulto autista, para ser autista tem que ter um aldo médico. Tem que passar por baterias e baterias aí de terapias, de exames. E ao final, um psiquiatra ou um neuro dá um aldo dizendo que é autista. E aí, autista de grau, né? Nós temos autistas que podem ser de grau leve, de grau médio, de grau severo. Esses autistas sendo laudados, Sérgio, graças à língua eleitoriana, à lei 12.2.7.4.2012, igualam o autista de pessoa com deficiência. Então, assim, é possível que essas crianças, esses adolescentes, adultos, autistas, aldados, pobres, veículos, aeronômetro, com isenção de imposto. É possível, sim. Então, vamos lá. Qual é a legislação que garante essa isenção, doutor Edilson Barbosa? Olha, Sérgio, tanto, e eu gosto muito dos nossos ouvintes, que os autistas e as famílias leiam a lei. Porque a lei, ela pega quando você conhece ela. Tem muita lei no Brasil que não pega. E as leis para a defesa dos autistas, está pegando, vai pegar, porque nós vamos atrás. Então, nessa questão do debate de hoje, de isenção, a própria lei 12.7.4 garante aos autistas essa isenção, porque no seu artigo primeiro, parágrafo primeiro, diz que toda pessoa com transtorno de espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Então, para todos os direitos, essa lei aí remete, Sérgio, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei 12.146, de 2015. A gente chama de Lei Brasileira da Inclusão. Então, lá no artigo 100, essa é a Lei Brasileira da Inclusão, são 127 artigos apenas. Então, a gente pede para vocês lerem. E no artigo 127, está dizendo ali, olha, logo, em 31 de dezembro de 2021, a província da Lei 8.989, que é a Lei de 24.95. Essa lei, ela garante isenção de impostos para compra, aí é onde entra também o taxista, viu? O taxista também, ele é isento, compra um carro zero quilômetro. Aí tem o inciso, que é o inciso 4, que inclui nesse desconto as pessoas com deficiência. Aqui o que está na lei, Sérgio, que ainda é só o termo do... Fica mais fácil. Temos o tipo de inciso a mais. Pessoa portadora de deficiência física, que hoje nós falamos de pessoa com deficiência. Aí tem também a pessoa com a deficiência visual, mental, severa ou profunda, ou autista. Então, na própria lei, está escrito lá autista. Então, quando vocês lerem essa lei, vocês vão ver que é possível ter essa isenção. E no parágrafo 4, diz também um nomezinho autista. Diz assim, Sérgio, que a Secretaria Nacional de Direito Humano e o Ministério da Saúde estabelecerão as normas de requisito para a emissão dos normas, para a avaliação dos autistas. Então, assim, ao ser adquirido, você tem algumas regras ali estabelecidas que você tem que conhecer, porque é um caminho meio difícil, né? É um caminho que exige vários documentos, exige aí algumas documentações que têm regras. Eu vou falar agora para os nossos ouvintes que têm uma pessoa que isso possa ter acesso aos direitos de inserção. Então, vamos lá. O que o autista ou a família dele devem fazer primeiramente para garantir essas isenções, doutor Edilson Barbosa? Pois é. Primeira coisa é o pedido da isenção, no caso de imposto federal, que é o IPI, ou o IOF. IOF só se você for financiar o veículo. Se você tiver com a grana todinha lá no banco, né, Sérgio? Só transferir, aí não precisa solicitar a isenção do IOF. Mas do IPI, sim. Então, o que mais pega nesse momento, Sérgio, de ouvintes, é a questão do laudo, ele ser emitido por um médico do SUS. Não vale um médico da rede privada. Então, assim, é nesse momento que as famílias dos autistas, eles ficam presos no início desse pedido. Então, o que a gente orienta? Primeiro, procurar um profissional que vai emitir esse documento, esse laudo, e no laudo precisa de ter o CNPJ da clínica ou do hospital, que seja público, ou que seja presenciado, conveniado ao SUS. Aí, para isso, a gente até anotou aqui, tem um site do Ministério da Saúde, que diz quais são as listas dos médicos conveniados e também das clínicas conveniadas. Então, é importante na hora dessa documentação que a família vá, procure esse médico que tenha, que seja lá do SUS. Então, é um caminho bem difícil, mas, se você for passo a passo, você vai conseguir. Doutor Edilson, se é uma criança autista, o carro fica no nome dela ou dos pais? Boa pergunta. Esse carro vai ficar no nome da criança. Para ter a isenção, fica no nome da criança. Então, assim, é claro que os pais serão os responsáveis por essa criança. Então, no ato do preenchimento da documentação, aí, os pais, ou a mãe, ou o pai, ou o responsável por essa criança, eles vão estar no documento, na documentação responsável por ele. Agora, o documento do tizinho, aquele documento do carro, fica no nome da criança, viu? Mesmo sendo resplacida. A gente tem casos de criança que tem um ano, dois anos de idade, e aí, preenche o laudo, se tiver aí no espectro autista, e esse carro é comprado no nome da criança. Doutor Edilson, e para vender, é possível vender esse carro depois que ele é comprado? Pois é, como está no nome da criança e essa criança não assina, aí os pais têm que se habilitar, e é um processo difícil, porque na própria legislação diz que não pode ser vendido em menos dois anos. então, para isso, tem que ter uma autorização judicial, viu, Sérgio? Essa venda desse veículo. Não é fácil, não, essa aquisição e depois do desfazimento desse veículo. E, nesse contexto todo, onde entra o Poder Judiciário e os advogados? Entra no momento em que é negado essa compra, porque a primeira coisa, e a legislação diz, Sérgio, que a isenção e o veículo tem que ser até 70 mil reais. Se o veículo é até 70 mil reais, se o seu filho e o autista tem o laudo, se você foi ao site da Receita, preencheu toda a documentação e lhe é negado, não diz que para ser um autista, para ter o direito, o autista pode ser leve, moderado, severo. Não, até porque a função desse veículo é de transportar essa criança, esse adolescente para as terapias que a gente sabe que não são poucas e geralmente são lugares diferentes. Esse mesmo veículo, ele tem direito, essa família da vaga especial para a pessoa com deficiência. Então, ao adquirir também, a gente orienta as famílias de fazer aquele cartão para parar na vaga especial para essa família ter condições de transportar esse autista. Então, negando, aí você tem que procurar o poder judiciário. E na hora também da venda desse veículo, se você não gostou, se não está sendo satisfeito para o autista, para a família, você terá que vender e se é criança, aí você tem que ter uma autorização judicial. Aí é onde entra o poder, os colegas, a defensoria, vale tudo para garantir os direitos. E é o que eu falei que nós comentamos aqui no começo, Sérgio. A lei só vai pegar se os interessados forem atrás. E pelo que a sociedade está notando aí, os autistas e as famílias e as associações, nós lá na UAB, o Moab, nós vamos atrás para garantir os direitos desses autistas. Dentre eles, a isenção de impostos na aquisição, na compra. Inclusive, Sérgio, é bom esclarecer que é possível também a isenção do IPVA. Então, aí já não precisa ser o automóvel zero, pode ser um automóvel já usado. Se for autista, você entra lá na página da Receita do DF e tem várias regrasinhas lá e é possível a isenção também do IPVA. O recado, então, é que esses pais não fiquem com medo da lista de obrigações, porque de passo a passo ele vai conseguir avançar e vai conseguir esse direito que já é garantido. É, e esse direito, e essas regras, passo a passo, são demorados. Agora, tendo aquela paciência, até porque, Sérgio, não está errado o poder público, afinal, é uma renúncia fiscal, né, é uma ajuda para aqueles autistas, para aquelas famílias, mas o Estado, a sociedade também, terá menos dinheiro aí nos caixas. Então, tem que ter regra realmente, tem que ser concedido para aqueles que têm direito mesmo. Então, seja um passo a passo. A gente orienta também que vá a uma concessionária antes, porque a carta, quando ela é emitida, tanto pela Secretaria da Receita Federal, quanto da Secretaria da Fazenda do Estado, onde você estiver, aqui no caso, nós estamos no DF, tem validade de 270 dias ou 180 dias. Então, você deve, primeiro, procurar essas cartas de isenção e, paralelamente a isso, ir numa concessionária, geralmente, a concessionária de veículos zero tem lá um departamento de pessoas com deficiência e aí, atende os autistas também, escolher o veículo e você sabe que, às vezes, o veículo demora, né, de chegar. Então, tudo isso tem que ser casadinho. Então, não deixem de ter esse benefício, mas também veja o momento certo para cada um. E, principalmente, Sérgio, quando trava muito é a questão do laudo médico, de ser médico do SUS e a clínica também do SUS, porque lá, conforme a gente falou, tem que ter o CNPJ e aí tem que ser ou do SUS ou conveniado ao SUS. Então, antes de tudo, faço isso, que é onde mais pega aí na hora de documentação dessa isenção de impostos para os autistas. Muito bem, conversamos no quadro acessibilidade sobre o tema isenção de impostos na compra de veículos para autistas. Falamos sobre o passo a passo e convidamos para isso o advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da Seccional da AB do Distrito Federal e diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab Edilson Barbosa. Doutor Edilson, muito obrigado por estar conosco mais uma vez na Rádio Justiça e até a próxima. Até a próxima, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os autistas e para as famílias porque essa live vai ficar aí à disposição. E não esqueçam, leiam a lei e garantam seus direitos. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado, muito obrigado para o senhor, um abraço também. 10h35 agora. e aí e aí Obrigado.